Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2J1. Estamos hoje para mais um vídeo da série 2J1 Fight. O game de hoje é um que o atleto está sempre pedindo, mas eu acabo nunca trazendo, né cara? Porque ele é difícil pra caramba, eu sei que vai ser um sofrimento enorme, cara. É o Mortal Kombat Trilogy, né cara? Cara, esse jogo foi lançado para diversos consoles, né? Hoje nós vamos trazer a versão do Saturn, jogada direto do console real. E também posteriormente vamos trazer a versão do Playstation e também do Nintendo 64. Que são bem legais também, né? Vale a pena a gente conhecer. Mas hoje vamos jogar a do Saturn, né cara? Vamos lá conhecer esse game? Esse jogo é difícil pra caramba, cara. Vou até dar uma melhorada aqui na dificuldade porque o negócio é frenético. Tudo pronto então? Então vamos lá conhecer esse game aí com o tio. Ou relembrar, caso você já tenha jogado. Vambora? Vai ser sofrimento. Estamos aí na tela de escolha, né? Mortal Kombat Trilogy, né? Ele se notabilizou por isso, pela grande quantidade de personagens que ele trouxe aqui. Para esse game, né? Cara, é muito bom, cara. A quantidade de personagens é ótima. Inclusive tem alguns secretos também, né? Ainda tem o Sub-Zero clássico. Sub-Zero do 3, né? Também diferem, né? Entre um e outro. Cara, esse jogo é difícil pra caramba, eu vou jogar com o Sub-Zero do 3 mesmo. Vamos jogar na torre Novice, cara. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Excelente. E aí começou. Vamos lá? Ó! Já comecei errando o combo. Ah! Como é que é? O que é que eu estou errando o combo, gente? O que é isso? Já estou começando bem, errando os combos mais fáceis. O combo ali do Sub-Zero, é mais fácil. Impressionante. 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 O que é que eu estou errando, gente? Vamos lá. Estou entendendo o que é que eu estou errando os combos, cara. O combo ali do Sub-Zero, é mais fácil. O load desse game também é um pouquinho enjoado, cara. Por isso eu tenho que editar os vídeos. Vou ter que editar o vídeo, né? Tem um loadzinho meio enjoado. Caraca, olha só. Caraca. Estou conseguindo terminar ali a sequência, cara. Impressionante. Caraca. Ah! Finalmente. Não pega, cara. Tipo o básico mesmo. Magia e ganchão. Magia e ganchão. Só isso. Caraca. Caraca. Cara, você não tem a menor chance contra a máquina aqui, cara. A máquina pela foda. Caraca. 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 A única solução é apelar. Não há outras coisas. Não conseguiu fazer esse fome inteiro cara, impressionante! Só de vez em quando! Caramba! 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 Vamos para cima então! Ah, eu sou uma besta! Sabia que ia perder! Vamos lá! Vou tentar fazer o básico mesmo, cara! Vai ser o ganchão! Estou tomando mais fome do que outra coisa aqui! Por que que não sai cara? Eu queria saber! Eu faço isso desde o Mega Drive! Mas não sai com a mesma facilidade aqui! Impressionante! Acho que tem que fazer muito rápido o negócio! É, tem que ser muito rápido o negócio! Ah, não consegui fazer o outro! Vamos ver como é que eu vou tomar fome, cara! Sabia, cara! Não vou ficar inventando não, cara! Não vou ficar inventando porque o combo é difícil pra caramba de encaixar aqui! Não consigo resistir! Caraca! Nossa! Fazer o básico! Fazer o básico! Fazer o básico! Errei o botão, cara! De novo! E agora a Endurance! São dois personagens que tem que vencer dois rounds com a mesma barra de sangue, cara! Olha a sacanaia! Ha ha ha! Ah! Nossa! Olha o Baraka roubando toda já! Ha ha ha! E o meu Kombi não sai todo, cara! Tem que fazer muito rápido! A pena que depois de enfrentar o Baraka tem que enfrentar do cano, né? Ah, faz, pô! Caraca! Caraca, bicho! Atravessando as paredes! Essa é a fase que eu mais acho bonita, né? O Mortal Kombat! Não pula não, cara! A Baraka é muito ladrão, cara! A Baraka é muito ladrão, cara! Não! Caraca, vem correndo! É muito ladrão, cara! Caraca! Isso é um jogo que manda arrancação, cara! Ah! 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 Vou fazer o que, né? A Baraka é muito apelãn esse jogo, cara! Não dá não, cara! Ah! Também Brutalite! Caraca! Caraca! A chuva de sangue de... 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 Ossos ali, cara! Dá para montar umas 5 pessoas com aqueles ossos ali! Ah! Sempre, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o que, né? Caraca, muito ruim fazer os combos aqui, tem que fazer muito rápido, cara. Por que o bicho defende, cara? Caraca, é impossível esse jogo! Impossível! Caracô! Maluco! Maluco! Vamos bater o desgraçado do Baraka, mas ele chega no cano e eu vou fazer o que? Aí, volta um pouco mesmo, no Baraka! Caraca, Maluco! Ahahahah! Outro Brutalhos! Caraca, impossível, Maluco! Impossível ganhar esses caras, velho! Como é que eu virava esse jogo, cara? Vamos embora! Esse bizarro clássico não tem nada, cara! Ele não tem aquele gelinho no chão! Serve de nada ele, cara! Só tem a magia e o carrinho! Não tem mais nada! Oh! Ah, caraca! Caraca! Tá difícil! Toma! Caraca! Ah, ladrão! Rabalho! Ah, não! Vai roubar contra um mortário! Toma! Caraca! Caraca! O bruxo já chega dando combo ali! Quero ver roubar contra um mortário agora! Vem! Com esse de mula aqui, ó! Caraca! Tive roubado, mano! Caraca! 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 O bruxo já chega dando combo ali! Caraca! 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 Oh... Ganhei os dois! Hahaha! Só roubando! Um jogo roubado, cara! Só conhecer engarrar o bando! Agora boa! Vamos roubar também! Vem! Caraca o Moro vem rodando ali! Só roubando cara! Que jogo mal feito cara! A gente não dá nada! Só cavalada na cara! Agora é o Moro tá! Vamos enfrentar nossos clones! Um deitão melhor! Tá só defendendo? Desgraçado! Desgraçado! Ahhh! Ahhh! Ganhamos, mas o bicho tentou roubar! De novo! Vai! Acerta! Ahhh! O bicho não é Ura ali! Conseguiu me ganhar! Desgraçado! Como é que o bicho consegue, maluco! Ahhh! Não é possível, maluco! Eu vou bem na sorte agora! E agora o Shao Kahn? Deve ser o mais roubado de todos né? No mínimo! Agora! Ah! Arrabada não! Puxar o Kahn! Hahaha! Não vai pegar o macete da cavalada não! Hahaha! Tem que descobrir o outro macete! Caraca! Caraca! O bicho roubado cara! A gente abre a guarda e ele bate! Ahhh! O bicho é muito rápido cara! Vamos lá agora! Vamos tentar com subzero! Vamos tentar virar na moral! Ah! Caraca! 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 O bicho não deixa não, maluco! Caraca! O bicho não consegue acertar o bicho sem acertar a gente não, maluco! Acho desgraçado! Vamos lá! Pô, podia passar por cima isso! Caraca! Não dá, maluco! Desgraçado cara! Não dá, maluco! É impossível cara! Pô, é maluco! Feito do caraca! Não dá para fazer nada cara! Só no macete. Apelar. Apelar com Liu Kang. Mesmo assim ele consegue dar um prejuízo na gente cara. Mesmo assim ele consegue dar um prejuízo. Desgraçado cara. Só com Liu Kang mesmo. Na apelação máxima. Cara que jogo roubado. Esse jogo é muito roubado cara. Não dá. Esse jogo é muito mal feito a jogabilidade dele cara. Mortal Kombat sempre teve uma boa jogabilidade, mas esse trilogio eles meio que cagaram tudo cara. A jogabilidade ficou completamente roubada. O jogo ficou muito roubado, muito ladrão cara. Não dá pra fazer nada. Se tentar jogar seriamente você se arrebenta. É incrível o que eles fizeram. Eu virava a versão do Mega Drive no Mortal Kombat 3. Eu lembro que eu virava sem problema nenhum cara. Virava no mais difícil, na torre mais alta. Consegui virar com todo mundo sem dar continuo no mais difícil. Esse trilogio, nem na minha época Aurea, que foi na minha transição do Mega Drive pro Saturno, eu nunca consegui jogar esse jogo normal. Ele é muito roubado. Tentaram fazer um jogo mais difícil e ele ficou completamente roubado. Talvez só aquele by speed, aquele garoto que consegue jogar até de olho vendado essa porcaria, consiga jogar esse jogo perfeitamente. Mas cara, sinceramente nem eu sei se ele consegue jogar esse direito aí. É muito roubado mesmo cara. Bom, é isso aí. O final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito, gostou do conteúdo, se inscreva também. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho